Então é isso, Kubai. Eu acho que é a variação de jogo deles que fez a diferença. É, pois é. Olha lá. Já estamos prontos aí. Freezy Time para esse segundo mapa. Será que a BD consegue se recuperar? Será que a Strasse passa que nem o Estrela Cadente? Cadente não, porque a Estrela Cadente está caindo, né? É uma Estrela Ascendente. Não sei. A Estrela Cadente está no universo. Ela está caindo para onde? Não tem para onde cair. Então, vamos ver o que vai rolar aí, Jão. É Pissão House na tela. BD do lado CT. E vão caindo no fakezinho. Que rotação é essa, filho? Vão tomando fakezão, Yuji. Olha o Roax lá do outro lado do mundo. Conseguiu a eliminação do Detroit avançando. E agora eles vão acelerando lá em direção ao Bomba Insight da B. Mas demorando um pouquinho para avançar. Opa, que é isso, Blazin? Que é isso? Vai distribuindo os confeitos ali. Já arranca a cabeça do Raul. É um 4 contra a 3. A C4 vai sendo plantada. Trocação honesta aqui no Blazin. Tenta o disparo. Dá valorizado agora. Cenário de retake. O Ponte tem o defuse kit. Mas aí a Mirona vai ter que estar daquele jeito. Mas o Blazin... Está impossível, Blazin! O que é que tu está fazendo na tua vida, meu filho? 3 eliminations para ele. X é fecha a conta. E a Stars volta do mesmo jeito, Jão. Que acabou a D2. Descendo o pistol round. Eu ia mencionar isso, Kobay. Eles voltaram na mesma pegada, na mesma disposição ali. Agora trouxeram um pistol com fake, né? O jogador ali da BD foi avançar. Encontrou com 3 jogadores. Eu acho que eles demoraram um pouquinho para fazer aquela smoke, eu acho, viu, Kobay? Tinha uma smoke no girador ali para ajudar aquela entrada. Fizeram uma boa tática, uma boa execução ali. Teve até uma molotov na região do quebrado ali, que a gente chama, no meio, né? Enfim, jogaram muito bem. Voltaram com tudo para essa vertigo também, assim como na D2. Ô, Jão. Ó, a senhora, o gamer, mandou ali, ó. E hoje é o hardzão moral? Como assim? Ai, de novo. Quem que falou que eu pareci o hardzão também, ô... Ô, Kobay? A gente estava fazendo a transmissão aqui. Teve um cidadão que falou que eu pareci o hardzão também. Sei, né? Olha lá. Olha o Lux aí, ó. Fazendo a festa dele. Mequizinha. Derruba ali dois adversários. Round econômico para a BD. Mas a passagem já aconteceu, além do bomb site da B, meu amigo. Se a situação da BD estava ruim quando acabou o mapa lá da D2, agora, já nesse início, já está do mesmo jeito que acabou o outro mapa, né? Continua péssima. Exatamente, exatamente. Ai, Kobay, você é uma figura, viu? Não tem como. Mas é isso, né? A BD vai ter que mostrar... Eles mostraram um CT interessante contra a SWS ontem. E vamos ver, né? Só foi o pistol ainda, né, Kobay? Então, a gente tem que esperar o primeiro armado. Ver também como que a Stars vai vir para esse TR. Como vai ser o jogo deles, mais lento. Colocando o ritmo assim como eles colocaram na Dust2 de CT, né? Então, é aquilo. Vamos esperar. Mas tudo tende para ser um mapa aqui da Stars também, por conta que foi seu pick e começaram com tudo. É, Iujão. Eu vi aqui nos anais aqui da Gamers Club, né? A primeira metade ontem da Vertigo, quando começou a DCT a BD. Nos anais, né? Anais? É, pô. O que é isso? É, pô. Era o histórico, né, pô. Oi, Iujão. O que é isso, pô? Tu nunca ouvi isso, não, pô. Tá na história, né, pô. Tá documentado, né? Ah. Encontrei aqui. Eu não conhecia esse termo aí utilizado para... É, né? Conheça, né? Conheça. 8x7 para a SWS de terrorista na ocasião, viu? Vencendo o pistol round. Fizeram 2x0, tomaram roundzinho. Então a meta da BD aí é fazer uns 8 rounds, né? Em tese. É, exato. Fez 7, ganhou o mapa. Se fizer 8, tá melhor ainda, né? É, o bom mesmo é ganhar, né, Cubai? Vamos ver se eles conseguem aí, mas já... O Detroit já consegue uma kill bem importante aqui, ó. Mais uma para ele. Dois kills ali nessa região do amarelo ali, corredor, né? Que a gente chama. E aqui, ó. Outro confronto. Vai com você, Cubai, aqui. Tá dando só BD. Os confrontos individuais. A BD consegue aí levar melhor o Giz. E agora? Consegue encontrar o Detroit. Que informação demais, né, Detroit? 5 contra 3, mas já tinha matado um monte. Fosse avançar para aqui a smoke. Agora, dois jogadores vão tentar aqui o avanço em direção a esse bomb site da... Tem bonequinho no all-in ali. Ali o Freck em cima do pompe, meu amigo. Sem respeito. Olha o Giza. Já pegou o primeiro adversário. Muda o nível. Vai tentar o clutch. Vai tentar o Ace. Ele encontra três adversários. O Freck que tá de olho na movimentação. Consegue o abate. É ponto. Da BD. Pode vibrar, torcedor. Vibra. Manda a sua força. Que a BD tá viva ainda no duelo. É, eles vão precisar bastante da força do torcedor mesmo. Porque teve um mapa muito ruim na D2, né, Cobaia? Mas aqui já começa a vencer no primeiro armado, que é muito importante. Pra dar confiança também, Cobaia. Confiança ali. A gente viu que eles ganharam os confrontos no X1 mesmo, Detroit. Trazendo duas eliminações ali na região da A. O PONTER no X1 ali da B também ganhou. Enfim, mostra que a equipe da BD tá concentrada na mira também. É, pois é. Vamos lá. Eles precisam, né? Precisavam demais no primeiro round. Opa! Olha o pezinho lá. Vem a pau. Que beleza, meu amigo. Tomou o 10 no que depois foi capturado. O Ruax toda vez fica sufando ali. Dá um medo arretado, velho. Parece que ele vai cair. O PONTER vai tentar recuperar ainda aqui nesse bombicide da B. Olha lá. A primeira cabecinha já foi. Vem a Molotov pra impedir o avanço ali na região do Eib. O PONTER mais uma vez. Derruba o Vlazin. É um 3 pra 2. O AX dá uma parada de mira. Vem o avanço pra cima dele. Consegue a BAT pra cima do Detroit. É um 2 contra 2. A C4 já tá no bombe, mas o FLEC vai tentar impedir esse plant. Olha lá, Molotov. Não vai conseguir impedir o plant. Vai procurando uma brechinha aqui. O AX mínima. Pra botar o pacote no chão. E ele falou. Unc, eu plantei a C4. Agora tu vai resolver o problema aí na mira, né? Olha lá. Contra 2. Vamos ver. O primeiro já foi deletado. E o segundo. Ele contra o FLEC. Unc é o nome da fera. Garante o Clutch. E a Stars Horizon volta a pontuar. E foi exatamente isso, hein, Cobaia. Você narrou certinho. O Roxy falou assim, ó. Eu plantei. Eu já matei 3 no round. Unc. Garante aí. Pelo amor de Deus. Salva esse round aí. Que eu brilhei já. Eu já brilhei. Então tá com você de serviço. Unc. Chamou na responsa. Duas kills muito rápidas, né? Do Unc também. Ele conseguiu matar o Raul ali. Bem rápido. E já virou pra mirar o pixel que apareceria o FLEC. Então, o Unc. Muito bem jogado esse Clutch por parte dele. É, olha lá. E o dinheiro da Black Dragons que tava aqui, Yujão? Cadê? Opa. Aí. Aí, ó. Você pediu, ele veio. É, o Deadline soltou uma pedrada ali pra cima do Ruax. Rapaz, rapaz, Yujão. Eu tô com o pressentimento que esse round vai dar um problema, Yujão. Eu tô sentindo. Olha o Lux aí. Vai tentando resolver a bronca. Black 10 na mão dele. Quatro jogadores da BD por aqui. Tom e tiroteio mal do mundo. E o Lux vai fazendo a festa. Ah, se é bom demais, né? Todo mundo sem colete. Olha a Gaia aí tirando, meu amigo. 87 de vídeo, Yujão. O que que é isso? Toma. 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 Aí quis demais, né, Cobaya? Lux quis demais agora. É, né? Tava na querência ali, mas muita querência, né? Né, e o 1 que tá com 11 ali. A equipe da Stars devia segurar um pouquinho essa grana ali, porque a gente vê que não tá muito bem financeiramente também. Olha lá, a galera ainda avança aqui no Bombsite, mas o Gizé finaliza ali os dois adversários. E ó, e eu acho que com isso ele chegou a milésima kill ali na galilzinha dele, hein? Olha lá. Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi mesmo, hein, Cobaya? Eu não sei nem se ele vai jogar de galilzinha. Olha lá, tá de galilzinha ainda, não sei se é a dele. Enfim, 4x1 e o Yujão agora lá vem a BD armada de novo, né? Exato, mas senti falta na WP na mão do Detroit, né? Não quis arriscar, ele tinha grana pra isso, mas preferiu comprar M4 com bombas ali e colete 2, né? Então a WP faz diferença nesse mapa sim. É, vamos ver. Olha aí o Frank aí, ó. Tentando esse combate inicial aí na rampa. Deixa a molotov vizinha, mas tem terrorista bem avançado por ali já, viu? Pode causar um probleminha a equipe da Stars. Olha lá. Ai, nossa senhora. Dois jogadores, setup mais avançado ali no bomb site da B agora por parte da BD. E essa molotov agora aí, jogador? E agora, jogador? Sai daí! E aí? Tomou a boca, Hulk. Giselevo dele também, olha lá. 1.002. É, meu amigo. 1.002 kills com a galhãozinha ali do menino. Gisele. 5 contra 3. Os jogadores da Stars são ralfados. Olha a Team Play. Vem a flashzinha perfeitura lá do Freck. Abertura o Detroit. Pega a formação. Pega um. Lux. Tá atento na trade. E é um 2 contra 4 que não é impossível. É possível, cobaia? Possível é, né? Mas também não é tão possível assim, né? É possível, é possível. Toma. Levou o primeiro. Clean. Primeira finalização do domínio da B agora, BRN. Tá atento nas costas. Consegue derrubar mais um adversário e o João Tuzico e o João Estás. Eu falei que era possível. Eu falei que era possível a BD ganhar. É, né? É, era possível. Assim como é possível a Stars ganhar. Olha lá. Às vezes não é possível mais, né? Às vezes não é mais. Vlazin. No cutting contra 2. O adversário do Fênix. Esmoke. Ele contra o Freck. Leva melhor o jogador da BD e o João 2 contra 4. E o João... O que é isso? É, a Stars jogou separada, né? A Stars deu o confront x1 ali pra equipe da BD. E a BD se aproveitou disso. Primeiro entrando ali na região da A, né? E depois o Geezer conseguiu ganhar um espaço interessante na B. Até chamou seus companheiros de equipe. Mas foi surpreendido pelo BRN. E aí ficou no 2x2. Que era muito possível da BD ganhar. Meu amigo. O que é que aprontou agora a BD? E aí recupera as energias. Recupera a confiança de que é possível trazer esse segundo mapa aqui dessa série. Perdeu. Tá eliminado, meus amigos. O vencedor joga amanhã diante da equipe de Elevente. Olha o Raul no meio das boas. O que é isso, Raulzão? Nossa senhora! Tá sabendo, hein? Agora sim. Consegue aqui, olha, pra cima do Lux. Era o jogador que tava armado por parte da Stars. Ele quer mais. Olha lá, vem. Cabecinha. É o Giz. E agora? Sobe, neném. Toma. Ai! Tomou realmente ali. É finalizado agora pelo Freck. A casa vai caindo. Olha lá o Freck fazendo a festa. Mais uma eliminação pra conta dele. E aí, meu amigo? Os caras ficaram a bula. Foram assim embora, eu já. Vamos pra B. Que essa lá tá uma bronca maior do mundo. Quero, mas não. Lá vem o Vlazin. Pronto, o padrão quer outra. Toma. Opa. Um, dois, três e... Toma. Toma. Eita. Não encaixa o disparo. Encaixa não o quê? Meu Deus, Vlazin. Calma, jogador. Vai ser pressionado agora o Detroit. Deixou a bola. Espresinho. Aí bate pra cima do Vlazin. E o Roax tá sozinho. Mas o dano foi feito, hein, o G. Olha lá. Três armamentos ainda. Dois jogadores apenas de pistolas. Terceiro ponto da BD. É, quase que conseguem ali, né? 5x2, se eu não me engano. Eles transformaram num 2x1, né? O Roax ali ficou num 3x1, aliás. E deixando somente dois jogadores vivos da BD. Mas era um round forçadaço da Stars, né? Que agora é obrigado a fazer econômico. Aquele 2x4 que a BD ganhou vai causando um estrago aí na economia da Stars. É, pois é. Vamos embora, meu amigo. É o oitavo round desse segundo mapa. A gente lembra pra vocês aí. Tá 1x0. Pra Stars, o Roax 1 na frente. Primeiro mapa ali, Dust 2. Eles deram um atropelo pra cima ali dos dragões. E agora tentam se recuperar desse jeito aí. Olha lá. O Roax tá rapidinho no gatilho, viu, gente? Não deu nem chance pro BRN. Arrastou a mira e quase que ele arrasta pro segundo ali, né, Cobaia? Imagina. Arrastou pouco. Nossa, ia ser lindo, né? Ia ser lindo. 4x4, a Stars. Apesar aí da inferioridade de armamento, vai trabalhando o round, né? Com paciência. Tentando aí punir essa economia da BD. Vai gastando os utilitários aqui da BD também, né, Cobaia? É importante. Fazendo com que eles comprem no próximo round também. E agora vai juntando aqui pra A, vai com você. O Axe, acho que vai tentar alguma pedrada aí pra cima do Frec, ó. Opa. Acertou ali um disparo varado. Vem a bola top pra impedir o avanço. O Frec vai farmando. O Frec gosta. Embala lá. E os Frec vão subindo, meu amigo. E vai somando. O ponto é level dele aqui. Raul pega mais um. 4x4, a BD encosta, não. Empatou, né? Empatado aqui esse segundo mapa. Chegaram. Exato. E num round ali que era 2x4, né? A gente não pode esquecer a BD graças àquele round. Traz de volta ali o jogo. 4x4. Mas agora armado das duas equipes. Mas a equipe da Stars não tem muito utilitário, não. O Lux e o Geezer ali somente como Smoke. O Unk, Smoke e Flash. Enfim, vai ter que trabalhar mais na mira esse round aqui. A equipe da Stars. Oi, Lujão. O Digens 2 ali mandou. Vamos, SWS. Ué. Como assim? Né? Acho que ele tá na Austrália, né? Ele já tá vendo o jogo de amanhã. Isso, se for. E olha o Raul como é que vem. Passagem aconteceu aqui pelo Andami. Tem jogador marotinho. 5 contra 3. Mas pode brilhar demais ali. É o Ruax que passou? É o Lux. Olha lá. Pegou um. Dois e o terceiro. Não. Terceiro era o Frec. Balança na jaca dele. O Ruax agora sozinho. Contra 3 adversários. Primeiro ele pegou. Tem a C4. Tem a chance de jogar o clutch. Ruax. Vamos ver quem chega. Ao quinto ponto. Aqui nesse segundo mapa, meu amigo. É a tabela lá. É perdeu, tá fora. É a Série A do mês de dezembro ainda. Iniciando, né? Esse ano de 2022 aqui. Na telinha da Gamers Club. E olha o Ponte já chegando pelas costas. SM4. É linda, viu, velho? Nossa senhora. Olha lá. Garantiu economia KC4 no chão. Tem um jogador nas costas. Vamos ver se o Ruax está atento. Ponte. No timing perfeito. 1, 2, 3 e... Toma o que é teu. Balança na jaca. Sem dificuldade. Bebe um copo d'água. Procura ali uma casinha no chão. E o ponto é da BD. Que vira esse segundo mapa. O João passa a frente. É, e no combate agora nesse round ali na região da rampa da A, né, Cobai? A equipe da BD está levando a melhor. A equipe da Stars tentou acelerar ali. Mas os jogadores da BD estão varando aquela smoke ali na região do amarelo, né? E está dificultando para a Stars. Apesar do Lux ter conseguido passar, os dois jogadores que ficaram ali tomaram os tiros. E eu achei que o Geezer poderia ter valorizado, né? Ele tinha a informação que o Lux já tinha passado. Era só o Geezer tirar a cara e esperar o Lux jogar. E ele jogar logo na sequência. Acho que o Geezer se precipitou ficando naquela posição. É. Vamos embora. Décimo round. Segundo mapa. Mapa de escolha da Stars. Vai perdendo aqui a parcial. O 5x4. Eita lá. De novo o capítulo. A Geezer está fazendo ali um bom trabalho. Da equipe da BD mais um Pokémon capturado. E sai na frente aqui. Tentando abrir uma vantagem nesse segundo mapa. Olha essa Geezer aí também. Sem muito efeito. Veio a movimentação. Não veio o Blazin. Está atento. Pega 1. Pega 2. Sobrevive com 16 de vida o jogador da Stars. Mas consegue trazer essa vantagem numérica. Os amiguinhos vão acelerando agora em direção a B. Veio o Roax. Não entre. Opa. Olha a movimentação. O BRN. O time não foi bom para ele. E agora, Yorjão? O que é que faz a BD? Savezão? É, aqui é melhor salvar, né? Os jogadores ali não tem dinheiro. É melhor salvar esses armamentos. Mas achei precipitada a decisão deles agora, Cobar. Eles tinham uma vantagem já numérica, né? 5x4. E eles tomaram a decisão de avançar ali pelo meio. Onde o Vlad estava marcando. E marcando muito bem. Mirinha dura ali para ele. E não deixou os jogadores da BD avançarem em cima dele. E pegar aquela informação, né? Então, a equipe da BD, eu achei que se precipitou um pouquinho nessa cal agora. É, meu amigo. Também acho. Olha lá. Olha os dois corpos estendidos no chão. Tudo igual! Você que está no chat aí com a gente, hein? Torcedorzinho. Meus povos e minhas povas. Para quem vai a sua torcida? Quem você acha que vai faturar aqui esse segundo mapa? Vai dar Black Dragons? Vai dar Stars Horizon? A escolha da Stars. Está 1x0 no placar. Já tentando garantir a permanência na competição. E, ó. Round armado ainda, hein, eu já? Toma lá. Um monte de AK ali na Stars. A BD com a fama do Detroit ali. Não é o melhor dos armamentos. Mas, ainda assim, é um armado bastante interessante. Lá veio o Giz. É acelerante. Olha lá. Pressão para cima do BR. Ele estava displicente ali. Já tomou na boca. O que vem com ele. Meus jogadores na entrada procurando a cabecinha. Espreio para cima do ponte. Tentar recuperar aqui mais um jogadorzinho trabalhando ali no gerador. Lá veio o Vlazin na rotação. Olha lá que danadão. Olha o danadão do Vlazin. Aí, meu amigo. Esse roteito acaba com o jogo, hein, o João? Olha lá. Olha que beleza. Olha que beleza. Eita. Eita. Pindou, mas consegue finalizar contra o Detroit. Está sozinho contra o mundo. O primeiro ele levou. São cinco jogadores. Só o Detroit. Não dá, não. Não dá, não. Estas volta a liderar aqui o placar. Volta a liderar. E é aquilo que a gente comentou ontem, né, Cobaya? Aqui deu uma zedada agora na marmita da BD. Porque é round econômico. A Stars vai criando um banco legal também. E de novo, né? Assim como foi na Dust2. De novo, agressivando. Apostando em jogar em bloco. Jogar junto. E vieram num round rápido para B. E deu muito certo, né? Pegou o BRN ali desprevenido. Ficou cego. Se bateu ali na caixa e não conseguiu fazer essa segurança do bombe set da B. Lá vem o Rugizão e o Ruax adoram. Olha lá. Um, dois, eite, contando. Vem mais. Vem mais. Três eliminações para ele. Vai derrubando todo mundo. Detroit. Ei, que isso? Toma, toma. Quer outra, Ruax? Que pedrado, viu, Jão? Toma pedra, né? Ué, a AK-47 cai no poço ali, Jão? Cai. A C-4 não cai, né? A C-4, ela volta, né? Cara, a galera é boa de programação, né? Um desejo de mágica ali. Ela vai e volta. Mas a AK, ela vai embora. A fé, Maria. Jogou a AK no poço ali. Dois pontos de vantagem para a Stars. Vai tentando já garantir essa primeira metade. Exato. E olha, o fato da pausada. E assim como ontem, né, Cobaia? É bem equilibrado aqui esse mapa da Vertigo, né? Diferente da D2 de mais cedo. Aqui está sendo mais equilibrado. A BD conseguindo fazer um hold legal ali na região da A. Tendo muita importância. Só falta um pouquinho mais de segurança ali para o BRN na B. Que ele está sendo bastante pressionado, né? E a equipe da Stars está conseguindo levar melhor para cima dele. É, pois é. A gente tinha falado aqui, né? Aqui o mapazinho da Vertigo. Os meninos da BD jogaram ontem e fizeram sete pontos do lado CT, né? E ainda venceram o SWS. Mas equipe se enfrentaram também, né, Yogi? Se enfrentaram na Vertigo. Vamos lá, lembrar o retrospecto aqui. E o lado. Quantos pontinhos fez a BD de CT? E vou lembrar agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos a BD fez na oportunidade lá do lado CT, né? Ó. Então, estamos numa partida bem parecida com o primeiro confronto ainda. Que aconteceu lá na fase de grupos. Exato. E vamos ver, né, se conseguem pelo menos fazer o seis para dar aquela esperancinha. E parece que vai se caminhando, sim, sim. Eita, BRN. Olha. Fala dele, ô Jão. Fala dele. Que o importante ele faturou para cima do ROAX agora. Se toma ali, meu amigo. O bombe estava entregue. Quatro contra três. Vantagem numérica para a BD é um round bem tenso agora. A gente vai acompanhando. E os meninos da Stas vão... O que é isso? Tão nada a ver. Tem um dropado de bomba. Opa. Nossa. Vazou o tiro do ponto ali, ô Jão. Já pensou? Não, ali acho que não vara, não. Olha lá o BRN marotado. Brilha, BRN. Pega o segundo. Ele está cego demais. Já sabe desse posicionamento. A WP vai funcionando. BRN. Pega um, dois, o terceiro. Ele tomou na boca e caiu lá do prédio, meu amigo. Todo esmagado no chão. Deixou o Flazin no clutch agora contra dois adversários. O primeiro ele pegou e o segundo. Olha o movimento. Ai. Meu Deus, Flazin. Cuidado. Para todo o caí. Flazin. Um monstro. Três eliminações e garante o round. Ponto da Stas. E o Jô vi a hora ele cair ali do prédio, Jô. Nossa, eu também vi, Cobar. Eu também vi. Ele deu um passinho ali. A gente viu depois ele saindo da esboca. Quase que ele caiu. E voltou dando aquele HS, né? Voltou com a mira concentrada ali no pixel. Muito bem o Flazin nesse clutch. Mas assim como você, achei que ele ia cair ali e se matar. Rapaz, eu adoro quando o Yuji fala mira concentrada, né? Dá um ar de que o cara jogou bem, né? Olha ali, ó. Tem um avanço aí que é que vai acontecendo. O grupo pegou primeiro. Entrada na B. Coax. Mais um duelo contra o BRN. Dessa vez ele leva a melhor. E, ó. O bombe é dele. Agora a marmita tá longe, né? O Lux aí foi lá em casa pegar a marmita, ó. Pega a marmita. O detólite tá avançado. Recepciona com a pedrada do Flazin. Esperando a movimentação do segundo round. E dá uma bagunçada maior do mundo. O Ax tenta ajudar os coleguinhas por aqui. Mas acaba batido também. Yuji dois contra dois. Uma bagunça. Ninguém sabe onde ninguém tá agora. Quem é que traz o round, Yujião? Fala, solta pra gente. O Lux tá com 42 de vida. Acho que o Raul vai conseguir fazer uma marote importante aqui. Cobaya, acho que vai dar BD. Ó lá. Ó o Raul. Opa. Ei, ei. Vixe Maria do céu. Deu uma pinadinha, mas ainda assim consegue a finalização. O Lux taca C4 nas costas. Ele contra dois. E toma. Pedrada. Que é outra, Lux. Detroit é o nome da fera. Tá, duas eliminações pra ele. Três pro Raul. E a BD trouxe um round improvável, Yuji. Nossa, e foi um round, como você mencionou, né? Bagunçado. Esse foi um round ali que o Detroit, eu não sei como ele apareceu. Acho que ele avançou na região do meio, né? Já o Roax, ele conseguiu uma aqui importante na B. Já também acelerou com os jogadores do time dele na A. Enfim, foi bem bagunçado. Foi bem espalhado. Mas melhor foi pra BD aí, que conseguiu o ponto. E faz aqueles seis que você tinha mencionado, né? Da partida anterior. É, então. Pois é, né? Ei, e esse smoke aí? Foi massa, viu? Opa, o Raul vai sendo pressionado. Olha o Roax. Olha o Roax. Trabalho da smoke. Que espézinho. A mirinha concentrada que eu já falou, funcionou. Consega bater pra cima do BRN. Dificuldades lá no bomb site da B. E já tá relativamente dominado. Detroit chega aqui pra resolver a parada. Olha lá. Eita, o amigo não, Detroit. É só no Roax. Tem mais ninguém. Pra onde é que foram os jogadores da Stars? Passaram, mano. É que nem uma estrela pegando fogo. Cruzando os céus aqui da Vertiga. E o Raul tá de olho na move. Toma. Ele contra o Gizer. Trocação importante. O Gizer consegue bater pra cima dele. Freck tá no boom ainda. Tentando a contenção do Ki. Consega bater pra cima do primeiro. Pressionado, Flávio! No Spray Transfer. Duas eliminações pra ele. O Ponte tá sozinho chegando pelas costas. Tem que operar o milagre. O primeiro ele levou. Vlazin de olho na movimentação. Mais uma kill pra ele. Três abates pro Vlazin. E a primeira metade é nove a seis. Que beleza de spray agora do Vla, hein? Trouxe de volta um round que parecia estar se encaminhando pra BD. Mas não. A Stars conseguiu que os importantes, como você mencionou ali, o Gizer pra cima do Raul. E depois o Vla brilhando ali naquela entrada do bombe. Arrastou a mira pro jogador que tava furando a smoke. Enfim, Flá consegue, garante o round ali pra sua equipe. Nove a seis. Assim como foi na fase de grupos. Cobaia, vamos ver se a BD consegue virar a partida e confirmar o que aconteceu anteriormente. Ó, só pra gente já ter o esquenta, né? Naquela oportunidade, a BD do ITR venceu o pistol e conseguiu seis rounds na sequência. Vamos ver agora o que é que eles aprontam. O round é rápido. Lá vem. Olha a HE. Aff, marinha do céu. O Gizer soltou uma HE ali muito venenosa. Consegue bater pra cima do BRN. O jogador já tá aqui no bombe. Que isso? Comeu a smoke ali um. O Raul soltou uma pedrada pra cima dele e o pacote vai sendo plantado. É um quatro contra quatro. A HE machuca. Pega na smoke. Que bom, a clave dele. Quatro pra três. Defuse kit na mão do Gizer que tá com três de vida. Tem um jogador que tá no one-win maior do mundo. Vamos ver se tá atento a equipe da Stars. Olha o Vlazin. Smoke. Que isso? Meteu o smokezono no corredor. Nada do smoke na C4. Vem a abertura agora. Tem jogador nas costas. O ponta. Consegue levar o primeiro. Lux e Gizer contra o Raul. Sozinho. Olha a trocação. Cabou-se a bala, meu Deus do céu. Cadê o kit? Vai tentar defusar, meu filho, a cobertura. Cadê essas balas pra ele? Raul tomou na boca. O pistol round vai pra equipe da Stars. Diferente do primeiro duelo. Leva melhor agora aí a equipe contra a terrorista hoje. É, e já deixa a situação da BD bem complicada. A BD força ali duas AKs, né? Vai dropar ali pra tentar tirar essa diferença que o pistol causou, né, cobaia? Mas falando do pistol, agora a equipe da Stars deixou o bomb inside da A ali pra retake. E as Hs foram providenciais, né? Primeiro ali no corredor a gente viu, tirou, se não me engano, 40 de cada um de vida ali. E vai com você, cobaia, que aqui tá round rápido. Round rápido, meu amigo. Pressão pra cima do Rock lá. Vem o Detroit, querendo, ó lá. Atirando pra tudo quanto é lá na bola tua vizinha. Vai pressionar demais. Botou o CT pra correr, meu amigo. Botou o CT pra correr. O dragão veio cuspindo fogo de tudo quanto é jeito. Olha o ponta, que pressão. Quatro contra quatro. Jogadores destas aí bem rofados. Ponta, mais uma vez. Ele e o Detroit vão dizimando todo mundo e devolvem no forçado. É, eles eram os AK-47, né, cobaia? E aí aceleraram, pegaram a Stars desprevenida ali. Não esperavam esse avanço rápido ali na região da B. E os dois jogadores que estavam de AK fizeram total diferença, cobaia. Entraram com tudo, foram pra cima, não quiseram saber de smoke, não quiseram saber de nada. Foram pra cima mesmo e surpreendeu a equipe da Stars. Meu amigo e o Jão, confesso que me surpreendeu esse out desse jeito, velho. Violentíssima a equipe da BD. Toma, eita. E o Unki aí? Tirou o Raul pra nada, meu amigo. Domínio total aqui da rampa do Bomb Site. Dá o avanço acontecendo pelo meio. Olha o Flázinho. Que balaço ele distribuiu pra cima do Detroit. O Axe tá marotado também. Vai tentar levar o dele. Consegue uma bela kill ali pra cima do BRN. Recupera a AK-47 e tenta trabalhar na smoke. Mas o Ponte tava atento e olha os rounds, Jujão. Olha os rounds que a gente vai acompanhando. É um dois contra dois. Recuperou o armamento ali, o Lux e o Unki também. Vai dar aqui, Juj. Solta. Só um de rápido, né? Aqui vai dar BD. Aqui deu BD. Olha lá. Freque. Pixel aí bastante avançado. E toma lá. A linha, dois jogadores. Sprayzinho, duplo, headshot. Ponto da BD. O oitavo ponto vão impostando no placar. É, graças àquele forçado, né? De AK que os jogadores aceleraram. Mas agora a Stars quase traz um round também forçado ali, né? Pedradas de Igor, como você mencionou, o Unki ali acelerou. Já acelerou, já pegou a primeira kill muito rápido em cima do Raul. E depois foi caindo a casa, foram trocando kills e ficou num 2x2 meio tenso. Mas o Freque tava muito bem posicionado e conseguiu fazer uma defesa ali daquele bombsite muito bem feita. E garante o oitavo ponto. Quase nove, né, Cobai? Aqui a gente pode dizer quase nove. É. É um nove moral. Exatamente. Ó, o Lippet ali, o Lippet Ward mandou, né? Antes do round passado. Cobai, anota aí. Se tiver 2x2 ou 1x1, a BD treme. A BD ganhou 2x2, viu, João? E agora? É, o chat tá errado, né? O chat erra, tá vendo? O chat zicou. O chat zicou o clutch aí da Stars of Horizon, né? Exato, como o próprio chat diz, né? O chat zicou. Ó, enquanto a gente tá nesse round, vamos dar um abraço pra galera do chat. O Dritte77, sirve aí com a gente. O Bruno Jeff, CSGO. Mad, o Sol Dier, Giuseppe. Como é Giuseppe? Não sei o que, cagrossa. A fé maria. Um abraço. Raul, salve, Raul. Ué, o Raul não tá jogando? Eita. É o mesmo? Não sei. Um salve pro Raul. Ele mandou um salve lá. É ele. O que é isso, Raul? Sai daqui, Raul. Sai pra lá. Manoel, CSGO, Hildai, o Cientista, o Dark Zero, o Pablex, o B-Jump, o Gustavo da Tribo, o Nero Streamer. É, a galera toda que tá curtindo as emoções aqui da Série A juntinho com a gente, né? Eu sou o cobaiazinho aqui, o Yuji, nos comentários. É um prazer tê-los aqui. É uma satisfação estar na telinha dessa plataforma monstra que é a GC, que incentiva tanto o nosso cenário nacional de CSGO. Yujião, e lá vem Raul de Armada, Yujião. O jogo tá frenético, Yujião. Não tem tempo pra respirar, não tem tempo pra conversinha, nem fofoquinha. Olha o Detroit onde já tá. Lá vai. Em direção ao Bombe Sight. Tá tudo esmocado. Um que vai comendo esmoke, tentando trabalhar por aqui. Ele e o coleguinha. Toma lá, balaça. Pra cima do Raul. Olha lá, Raul. Fica aí no chat da Twitch aí pra tu ver o que acontece contigo. Tomou na boca. Toma. Tá vendo só, Yujião? O cara não fica, se concentra, né? É, aí ele dormiu no ponto, né, Kobay? É, como a gente diz, né? E aí, ó, a equipe da BD vai se redirecionando pra B. Vai com você, Kobay, que vai rolar em pressão em cima do Gizer. Olha lá, pressionado aqui o Gizer. Molotov forçou ele ali a se reposicionar. Um que tenta com tensão ainda. Mas o Detroit dá mirou. Nas treines vão acontecendo. Muito rápido. Dá tempo nem de respirar. Dois contra dois. Olha lá, já mandou. Dois contra dois, armada BD treme. Vamos ver. Freque. E ponta. Vamos ver se eles vão tremer. O ponta é clantizeiro, Yuji? Olha. Eu sou mais que ele. Entendi. Aposentado. Entendi. Entendi. Ele é bom de outras qualidades, né? Olha lá. Olha lá. Olha o ponta. Fala dele. Pegou o primeiro. E o freque. Com a trade que o mais rápido do mundo tá tudo igual no placar. E o chat mais uma vez e costas. É, o Lipe ali, ele vai ter que se benzer, né? Ele que tá sempre apostando, aposta de um lado e o lado que ele aposta perde. Então é isso, né? A BD ali. Mas você viu o Vla, o Kobay, agora nesse último round? Ele tentou de novo o spray transfer. Ele quase matou o freque. Então o Vla seria o homem dos spray transfers? É, né? Mas não deu muito bem nesse round, né? Foi quase. É, né? Mas de quase, meu amigo. Toma. Olha lá. Aí foi tudo, né? Ai. Ó, um salve especial aí pro Texas também. O Texas AICS. É, meu amigo. É o coachzão lá do NBR Academy, né? E com as notícias novas aí, a gente nunca sabe, né? Onde é que vai parar? Um salve, minha fera. Um abraço. Tamo junto. Cortina aqui, ó. Na telinha. A série A da GC. Lá veio o Unk. Danadão. P250 na mão dele. De hoje o terrorista por ali já pega aí. Enfala o Vlazinho. Distribuindo pedradas. É um 3 contra 3. E hoje o round vai ficando complicado. Mas aí eles botaram na casa. O E-Freck descomplicado, né? O que é complicado é que você vai lá e descomplica, né? E pronto. E tá tudo certo. E a BD vai passando no placar aqui. Com uma economia muito boa. Cobaia. É, a gente viu esse filme aqui acontecer na fase de grupos, né? Então, é, grande chance da BD aí vencer. Porque tá com o TR muito bom naquele armado que eles venceram, se não me engano, anterior, né? Eles pressionaram com três jogadores na rampa da A aqui. E dois jogadores pressionando a B também. Então, eles estão espalhados, mas ao mesmo tempo pressionando, tentando kills, acelerando o round, botando o seu ritmo de jogo. Então, a BD tá muito bem aqui nesse TR virando a partida. Ó, o Kainan Henry ali perguntou se tem mais jogo depois desse. Não. Hoje nós temos apenas um jogo, né? O jogo que seria depois desse... A equipe da FURIA Academy tá na Europa lá, oferecer o W.O. não vai poder jogar. Amanhã voltamos com dois duelos, né? Afinal, o INE, entre Red Dragon e SWS. E na LAW temos aí o vencedor desse duelo aqui contra a Elevate, né? Tá de folga aí na rodada esperando o adversário. Ó, aproveitando o chat, Kubai, o Scary Man mandou um salve pra mim, pra você. Salve. E falou pra gente mandar um salve pra Zona Leste de São Paulo. Salve, Zona Leste. Salve pra Zona Leste de São Paulo, né? Um abraço do Cobaiazinho diretamente de Recife, né? Ó lá. Pra Zona Leste de São Paulo que tivemos aí no final do ano, né? Tivemos aí, fomos com o Yujizão aí. Pá! E beleza. Conheci uma galera e o Raul também não tá querendo conhecer muito não. Olha só lá. Só na testa, viu, Jão? Só na testa, duas eliminações pra ele conseguir ganhar muito espaço. E tem mais um. Olha o que vai fazendo o Raul! É um monstro! Três kills! Molotov! Ganhei espaço demais! Eita! Aí não apagou muito bem não, né, Vlazin? Aí não apagou muito bem. Três contra dois e o Vlazin vai tentar trabalhar na smoke. Vinha perfeitola. Ele pegou o C4. Toma lá! Roax na smoke! Com o Cega bate pra cima do BRN. O Raul vai ter que matar todo mundo. Aí o Raul tá falando, minha gente, é brincadeira, né? Aí vai ter que matar todo mundo. Melaram o round do Raul, Cobain. Melaram foi? Melaram o round do Raul. E agora ele vai ter que fazer um milagre aqui. Aí é loucura, né? Aí o Raul matou três. Papique, poke, poke. E os amiguinhos entregaram a paçoca. Mas foi mais mérito da Stars, né? Que antecipou aquelas smokes, né? Defaults ali do Bomb com uma flechzinha. E causou todo aquele estrago, Cobain. Então, melaram o round, mas quem melou mesmo foi a Stars, né? A Stars que jogou muito bem esse 2x3 agora pra garantir esse ponto. Ô Yuji, ó. Eu aproveito esse pause aí. Um salve especial ali, ó. Pra Mariana Passos. Eu tô curioso pra saber por quem ela vai torcer nesse ano, né? Que ela é uma das torcedoras mais icônicas aí, mais presentes nas transmissões. Torcedora lá da Paquetá, do Santos. Quero saber pra quem vai a torcida dela nesse ano. 2022 aí que tá chegando. E o Breno TW mandou ali, ó. Recife aqui também. Boa viagem, meu amor. Um abraço, Brenão. Um abraço, né? Aproveita. Segue nós aí nas redes, né? Chama, exclamação aí, Cobar, exclamação, Yuji. Dá força pra nós. Quero ver ali a resposta da Mariana. Vamos ver. Yujizão, 11 a 11 o bicho tá pegando aqui, viu? É, ia estar sendo punida aí com agressividade, né? Blazin já começa o round morto, né? E aí, 5x4, muito, mas muito favorável pro terrorista. É, meu amigo. Olha lá. A BD na vantagem numérica, tentando mais uma vez passar à frente do placar. A Stars Horizon no seu mapa de escolha, tentando fechar num 2 a 0. E olha esse pixel do Ruax aí, meu amigo. O primeiro ele vai pegar. De graça, ou não vai? Não vai. Vem a entrada, flecha perfeita. Tá cego demais. Eita lá! O Ruax totalmente vendido. Bele eliminação ali do BRN pra cima dele. Lá vem agora. Mais uma vez, aperfeitouro, estourou o BRN. A casa dele aqui é o bomb site da B, Yujizão. 5x2, fight embora, Stars Horizon. Vai salvar o armamento. E a BD tá à frente no placar. Olha, Kubai, eu também achei que o Ruax tava num pixel muito bom ali, num off-angle interessante. Mas a equipe da BD trouxe um round diferente, né? Trouxe um round onde acelerava com flashes ali, estourando no bomb site da B e pegou o Ruax desprevenido. Então, se fosse no contato, com certeza o Ruax ia levar um. Porém, como a BD trouxe uma estratégia diferente, pegou o Ruax desprevenido. Não tava preparado pra aquele avanço com aquela flash também, que estourou na boca dele e aí ele ficou vendido. Meu amigo! Round full armado, Yujizão. 11 e 11. Tem um mapa de escolha. Não matasse um terroristinho aí, Yujizão. É complicado, e força tudo, hein? E força tudo aqui. Se a Stars perder esse round aqui, eu arrisco dizer que... Não zica não, Yujizão. Calma, calma. Te contém. Olha. Tá vendo que eu tô te ajudando? Te contém. Não arrisca não. Deixa. Deixa Stars, né? Deixa Stars. Então tá bom. Então eu vou ficar quietinho. Eu vou ficar quietinho. Mas lembrando que eu sou da teoria que zica não existe. Não existe, né? Tá bom então. Olha lá, a garazinha do Vlazinha aí. Toma. Eixe Maria. Machucou. Machucou. Começa bem aqui esse vigésimo quarto round. Ae, equipe. Dá essas horas. Olha o Lux aí. Trabalhando na smoke. Rampa completamente dominada pela equipe contra a terroristinha. Olha o Vlazinha. Que pixel é esse, Vlazinha? O avanço é pelo meio. Olha lá, machuca mais uma vez. Vai trabalhar os flashbangs e repica. Consegue botar pra correr os terroristas. Foi tudo, meu amigo. Frec Detroit bem ralfados. Vão se caminhando agora aqui em direção ao bombissite da Berroax do céu. Smokezona perfeita. É, smoke boa ali dele. Cheio de efeito, né? É, impedir ali o avanço pela escada ali dos jogadores da BD. Boa smoke que trava o round da BD que vai trabalhar. Vai ter que trabalhar com pouco tempo agora. Estão dizendo que a BD tá querendo entregar a paçoca. Vamos ver. Vamos embora. São três jogadores na defesa do bombissite da B. E é pra cá que a BD vai trabalhar. Tá todo mundo aqui, meu amigo. Lá vem a execução. A leitura é perfeita. São quatro jogadores. Um leitura. Olha o ponto. É, consegue. É, fica importante. Ainda assim, são três jogadores lá no bombe. Nossa senhora, Gizé. Deu uma piradinha, mas repica. Derrubou dois aniversários. O Axe levou dele. Não! Três contra dois, 22 segundos. O que é que faz agora a equipe da BD? Ponto é estar lá no meio sem querer trabalhar demais, né? Pensando que tirou folga. Tio olho nas costas. Opa. Um, dois, três e pimba. Toma lá. Matou o dele. Mas não tem tempo pra nada e o Jão me BR-zar os meninos da BD. Tudo igual no placar. É, a gente falou, né? Que ficou apertado ali o round devido às bombas que a Stars fizeram pra parar ali os jogadores da BD. Tudo igual. Mérito total pra Stars que utilizou bem os utilitários ali. É, o Vla ali no meio também com aquela HE. Depois deu dano no meio. Fez uma flash. Fez smoke pra travar. Depois veio smoke da B do Roax. Enfim. A Stars jogou muito bem o round. Muito concentrada. Porque sabia que não podia perder-se. Porque se perdesse, aqui estaria encaminhada pra BD. É, tudo igual mais uma vez. São as emoções dos playoffs da Série A da Gamers Club, meu amigo. Perdeu, tá fora. Segundo mapa. Segundo mapa. No primeiro, a Stars atropelou. No segundo, o bicho vai pegando. Olha o avanço. Que pega um. Dois aniversários. O terceiro ali na smoke, ele dá a recuada estratégica, né? Que beleza. E o punta vai na cobrança. Sem freio. Consegue pegar um. Dois também. E traz o round possível. Ponte! Três eliminações pra ele. Botando os dragões nas costas. Tentando conduzir aí o terceiro mapa. Aqui nessa série. O Roax sozinho no clutch hoje. Será que hoje tem clutch do Roax hoje? Olha. Pode ser que sim, hein, Cobaia? É provável. É provável. Ou possível? Possível e provável. Provável? Vamos ver. BRN tá marotado aí no cimento. Olha a passagem no sapato. Que isso? Que isso aí? Tomou na boca. Roax abatido. A BD mais uma vez na frente. Olha a economia. Ceteio, Gi. É, azedou. Agora azedou a marmita da Stars. BD na frente. Com vantagem de armamento. Próxima do 14, né? E aqui complicou bastante a vida da Stars, né? Porque não podia ter perdido esse round também. É, porque tava com uma economia bem ruim ali devido às mortes que aconteceram no último round. É, meu amigo. Olha lá. Round econômico. Yuge do céu. Eu tô achando, né? Que podemos pensar. Olha lá. Olha lá. Olha o Detroit. Eita. Levou o primeiro e tomou. Eu acho que teremos o terceiro mapa por aqui, viu, Jão? É, eu tô com você nessa, viu, Cobar? Eu tô com você. A BD tá muito mais confortável aqui nesse lado TR. Colocando o ritmo legal. E a Stars não tá conseguindo segurar, né? Lembrando que virou 9, 6 Stars esse mapa aqui. Olha lá. Olha lá. Sozinho o Roax. De pistolas. Não tem muita coisa o que fazer. Consegue abrir dois pontinhos de vantagem aí a BD. E é isso, meus amigos. É. Tá pensando? Você tá pensando que é brincadeira, é? Atropela no mapa e no outro. Tá lá lá. Bá, 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 bá. Os dragões vieram cuspindo fogo e o Jão. O Ponte é daquele jeitinho. A galera, todo mundo matando, meu amigo. Olha lá. Ponte, Freck e Raul. 20, 22 eliminações ali e os demais. Tá quente, meu amigo. A BD veio quente agora pra esse segundo mapa. Destaque naquele 12, 12, né? No round anterior a esse. Que o Ponte amassou, né, Cobay? A gente não pode deixar de mencionar isso. Ele entrou no Bomb ali. Era uma situação muito complicada pra ele. Ele conseguiu matar três jogadores e deixaram 2x1, né? Então ele jogou muito naquele round e proporcionou pra sua equipe dois rounds, né? Aquele e mais um, porque foi um econômico aí que acabaram de ganhar. E agora? Partida pausada. E o Jão, qual é a cala aí que o cara tem que dar pra Stars aí se eles quiserem aí fechar em 2x0? Olha, ter mais cuidado com aquela rampa da A. Eu tô achando que a Stars tá dando um pouquinho de mole naquele round que a BD conseguiu vencer com o Ponte jogando muito bem. O Lux tava vendido ali. Ele tomou uma flash e ficou no meio do nada. Enfim, eu acho que tá precisando colocar um pouquinho mais de pressão nessa rampa da A. E ficar mais atento a esses possíveis avanços nas Smokes, né? Porque Smoke não é parede, né, Cobay? É, meu amigo. Smoke não é parede. Lá veio o Detroit. Olha lá na Veloz. Que isso? Assim, quem matou foi o Raul, né? A fé Maria. Avanço no Bomb inside da B. A casa caiu, Jão. Aqui acabou. Pode salvar, salva o jogador. Salve, vocês tão vindo pra cá fazer o quê? Olha, Jão, agora você tem que me dizer, você que é profissional aí, né? O tempo que demora pra você tomar uma decisão dessa. Mas os caras deram combate em 2x0 na B. E aí, não deram tiro em ninguém. Morreram os 2x0 num piscado de olhos. E aí, quando chega o retake ali, cheio de bomba, não sei o que, aquela zoada toda. Meu amigo, eu não tinha dado um tiro em ninguém, Jão. Eu já tinha ido embora dali mesmo. É, a chance era guardar a arma, né? O Geezer foi guloso ali. Perdeu sua fama, mas matou um jogador. Mas mesmo assim, né, Cobay? Não importou de nada aquela kill. Ele não vai ter dinheiro pro próximo. E o Lux tá sendo pressionado ali. E aí, meu Deus do céu, tá tomando tiro na Smoke. E revidou, hein? Foi corajoso. Mas, BD acertou a Cal no último round, hein, Cobay? A Stars pausou. Tentou alguma coisa diferente ali na região da B. E a BD deu a Cal de acelerar. Então, mérito da BD e azar da Stars ali naquele avanço da B. É, meu amigo, torcedor, calma. Calma o seu coração. As asas da Black Dragons estão batendo ainda fortíssimas aqui nessa série A. Um pontinho pra levar pro terceiro mapa aqui nessa série. Que é o quê? O mapa da Inferninho, é isso? Isso, Inferno. Assim como ontem, né? Os mesmos mapas da série de ontem entre SWS e BD. É, né? Vamos lá. Olha o Raul na movimentação. Opa. Um, dois, três e... Eita! Toma! Ai. Ainda tomou na boca ali também do Gizze, mas a superioridade do armamento fez a diferença. Olha o posicionamento. Lux pegou o primeiro. Tenta dar o combate no segundo. Deixa o HZ por aqui. Vai machucando demais. Pressionado. Consegue sair com vida ainda o jogador da Stars. Olha, meu Deus do céu, Iljão. O brilho da Stars Horizon tá vivo, meu amigo. É um três contra um. DRN sozinho. Será que ele consegue aí trazer esse clutch? O Vlazin bem exposto aqui. Importante não perder a arma agora, né, cobaia? A equipe da Stars não pode se dar o luxo de perder armamento. A gente vê ali no banco que não tem dinheiro. Então, já foi um jogador, né? E o Lux. E agora, olha lá. Avançaram, perderam a primeira, mas a segunda não. É. Era só ficar de mirinho o Unki, né? Ele ficou chamando, sambando. E olha lá. Ficou chamando, tomou, né? Tomou. E agora um jogador do time ali... É, o Lux, ele vai ter porque ele jogou bem, né? Matou os jogadores ali e conseguiu ainda comprar seu M4. Mas o dinheiro não tava muito bom, não. E lembrando, né, cobaia? Eu falei que tinha que ter uma segurança maior ali no bombsite da A. Naquela rampa. E agora a Stars jogou muito bem. Jogou muito bem, batendo, usando da Teamplay. Usando bons utilitários também, enfim. Jogaram bem e conseguiram vencer. 15 e 13. Jogo em aberto, cobaia. Jogo em aberto. Jogo em aberto, meu povo. Jogo em aberto. Vigésimo nono round. Segundo mapa dessa série. Valendo a permanência na competição. Perdeu, tá fora. E lá vem a BD ali num trabalho pelo meio, viu? Tem conseguido fazer a passagem aí sem grandes dificuldades o Vlasin. Olha a gásinha do Vlasin, sempre bem efetiva. Vai sendo pressionado. Freck, tá de olho nessa movimentação. A WP do 1 que trabalhou. Olha a trade. Detroit vai avançando e derrubando todo mundo. Duas eliminações já pra ele no round. Tá sem freio. Vai tentando domínio total daquele bombissete da A. O Vlasin chegou no meio. Tinha mais nada, meu amigo. Tinha mais nada no meio, Vlasin. Os caras voltaram. Olha a movimentação por onde. É pela rampa. 4 contra 2. É pra acabar o segundo mapa. Detroit! Mais uma vez! 3 kills pra ele nesse round. E tá sozinho o Roax. Vai tomar agora na boca. O segundo mapa é da BT. E hoje do céu! Habemos aí do jogo.